No resumo de hoje, nós vamos tratar sobre a nacionalidade à luz da nossa Constituição. A nacionalidade é o vínculo jurídico-político que liga um Estado soberano a um indivíduo, conferindo-lhe direitos e deveres. Existem duas espécies de nacionalidade, a nacionalidade primária ou originária e a nacionalidade secundária ou derivada. A nacionalidade primária ou originária é aquela que decorre de um fato natural, no caso, o nascimento. E a nacionalidade secundária ou derivada é aquela adquirida após o nascimento por um ato de vontade do indivíduo. São dois os critérios de nacionalidade primária, o que decorre da origem sanguínea, denominada eus sanguíneis, e a que decorre da origem territorial, chamada eus solis. De acordo com o critério eus sanguíneis, é nacional todo aquele que for filho de nacionais, independentemente do local onde o indivíduo tenha nascido. E de acordo com o critério eus solis, é nacional aquele que nasce no território do Estado em questão, independentemente da nacionalidade de seus pais. No Brasil, o critério eus solis é adotado como regra, mas em alguns casos específicos, o critério eus sanguíneis é utilizado. Os brasileiros natos são aqueles que adquirem a nacionalidade do tipo primária e que incorrem em alguma das hipóteses descritas no artigo 12, inciso 1 da nossa Constituição, que diz que Observe que aqui a Constituição utilizou o critério eus solis, ou seja, se nasce no Brasil, é brasileiro, mesmo que de pais estrangeiros. Mas há uma exceção. Se algum dos pais estrangeiros estiver a serviço do seu país, esse indivíduo não será brasileiro. Agora, considere que um indivíduo nasce no Brasil e seja filho de um estrangeiro a serviço do seu país e de uma brasileira. Neste caso, ele será brasileiro, pois apenas um dos pais é estrangeiro. De acordo com a nossa Constituição, serão também brasileiros natos. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Observe que nesse caso, mesmo que o indivíduo nasça em outro país, se um de seus pais for brasileiro e estiver a serviço de seu país, ele será automaticamente brasileiro. Temos aqui a adoção do critério e os sanguíneos. Além desses dois casos, a Constituição traz ainda mais uma possibilidade. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Nesse caso, um dos pais ou ambos são brasileiros, mas nenhum está a serviço do seu país e por isso é necessário que este filho seja registrado em repartição brasileira competente. Caso os pais não façam isso, se esse indivíduo vier a residir no Brasil depois de atingida a maioridade, ele pode optar pela nacionalidade brasileira. Temos ainda os brasileiros naturalizados, que adquirem a nacionalidade do tipo secundária ou derivada na forma da lei. Exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Esse tipo de naturalização é denominada naturalização ordinária. Temos ainda a naturalização extraordinária, que abarca os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Diferentemente da naturalização ordinária, que é um ato discricionário do Poder Executivo, a naturalização extraordinária é um ato vinculado. É importante ressaltarmos também o parágrafo 1º do artigo 12, que diz que aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Assim, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros em Portugal, os portugueses terão os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado. É importante destacarmos também que os brasileiros natos e os naturalizados devem ser tratados com isonomia. Há apenas alguns casos excepcionais de diferenciação descritos pela própria Constituição, como é o caso dos cargos privativos de brasileiros natos, enumerados no parágrafo 3º do artigo 12, que diz que Para gravarmos esses casos, lembre-se de Além desses casos, temos que frisar que seis vagas do Conselho da República foram reservados para brasileiros natos e que só poderão ser proprietários de empresas jornalísticas e de radiofusão sonora e de sons e imagens brasileiros natos ou os naturalizados há mais de 10 anos. O parágrafo 4º do artigo 12 trata dos casos da perda de nacionalidade. Assim, será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos Por fim, o artigo 13 trata dos símbolos e do idioma do Brasil e diz que A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil Parágrafo 1º São símbolos da República Federativa do Brasil A bandeira, o hino, as armas e o selo nacional Para gravar os símbolos, lembre-se de Bahias Bandeira, hino, armas e os selos nacionais Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo Conheça também as nossas redes sociais Então, é isso e até mais!